Confira esta mega oferta, Piso Lume, instalado com argamassa e rejunte grátis, só R$ 39,90. Oferecimento, o Rei do Piso. Um acidente de trânsito foi registrado na Avenida Rio Claro, na cidade de Limeira, e a nossa reportagem teve acesso ao exato momento da colisão. O motorista de um gol perdeu o controle do carro, atingiu um outro veículo estacionado e, após a colisão, acabou tombando. Veja agora o exato momento desta batida que aconteceu na noite deste domingo, 9 de julho, na cidade de Limeira. Apesar do capotamento, o motorista do gol sofreu apenas ferimentos leves. A avenida precisou ser interditada e o trânsito no local ficou bastante complicado. Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais na cidade de Limeira, Lucas Claro para o Rápido no Ar.